Com os russos fazendo um grande uso de mísseis e drones contra a Ucrânia, sendo que alguns mísseis até mesmo atravessaram as fronteiras e foram parar em outros países, Kiev e Varsóvia assinaram um acordo que prevê que as defesas aéreas polonesas poderão abater mísseis e drones em espaço aéreo ucraniano. Vejamos alguns detalhes destas informações. A Polônia tem repetidamente decolado caças em meio a lançamentos massivos de drones e mísseis contra a Ucrânia pela Rússia. A última vez foi nesta segunda, dia 8 de julho, quando as forças armadas russas lançaram uma salva combinada de mísseis contra Kiev e outras regiões da Ucrânia. Antes disso, o Ministério das Relações Exteriores polonês afirmou que o país pretendia começar a abater mísseis russos que voam sobre a Ucrânia, uma vez que estes já tinham violado várias vezes o espaço aéreo da República. E também nesta segunda, dia 8 de julho, um documento com validade de 10 anos foi assinado pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e pelo primeiro ministro polonês, Donald Tusk, segundo o qual Kiev e Varsóvia concordaram em desenvolver um mecanismo sobre o qual a Polônia abaterá mísseis e drones russos no espaço aéreo ucraniano. No entanto, um detalhe importante a ser considerado é que o acordo sobre a participação da Polônia na repulsão dos ataques russos diz respeito apenas aos meios de longo alcance que forem disparados na direção deste país. O mecanismo será desenvolvido em conjunto com os militares o mais rápido possível, disse Zelensky. Além disso, o documento também estabelece que a Polônia irá considerar a possibilidade de transferir pelo menos um esquadrão de MiG-29, incluindo 14 caças para a Ucrânia. Tusk observou que não poderia fornecê-los neste momento, uma vez que participam no patrulhamento dos CELS como parte do programa de policiamento aéreo da OTAN, mas está pronto para o fazer assim que os aliados fornecerem em troca aeronaves mais modernas. O acordo também fala sobre a criação da legião ucraniana no território da Polônia. A unidade treinará pessoal para as forças armadas da Ucrânia e os ucranianos que residem temporariamente na Polônia e em outros países poderão aderir. Kiev e Varsóvia também concordaram em desenvolver a indústria de defesa, incluindo a criação de uma produção conjunta de equipamentos militares. Ademais, o documento se destina a reforçar a cooperação no domínio da inteligência, da segurança marítima e da informação, da proteção de infraestruturas críticas e do combate às ameaças cibernéticas. Os países também concordaram com a cooperação política em questões de integração europeia, implementação da fórmula de paz de Zelensky, sanções, compensações pelas perdas para a Ucrânia e responsabilização da Rússia. Desde o início da invasão russa, a Polônia forneceu à Ucrânia 44 pacotes de ajuda militar no valor de mais de 4 bilhões de euros, sendo também um dos maiores críticos da Rússia na OTAN e na União Europeia. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.